A falta de manutenção em alguns parquinhos aqui da nossa cidade traz um alerta para pais e responsáveis nos cuidados com os pequenos. E aí aqui eu preciso fazer novamente um agradecimento à nossa população, aos moradores de Cascavel, às comunidades, aos bairros, porque este foi um assunto que nós levantamos aqui no nosso BG depois de uma reclamação. E aí nós pedimos para que as famílias participassem sinalizando a nossa equipe aqui onde nós tínhamos esses espaços depredados. E são vários itens, vários pontos que colocam em risco as crianças, a saúde das crianças, o bem-estar das crianças, dos idosos, enfim, de toda a comunidade que se utiliza desses espaços públicos aqui em Cascavel. E que, infelizmente, nem sempre estão ali com a manutenção em dia. A nossa equipe fez um giro, coletou todas essas informações, conversou com as pessoas que reivindicaram, dizendo, olha, aqui no meu bairro o parquinho está assim, a academia ao ar livre está dessa maneira. E aí nós vamos mostrar agora qual é o cenário que vive Cascavel sobre essas estruturas públicas. Dia de sol, parquinho movimentado. Para gastar energia dessa criançada, haja alternativas, né? No fim de semana, traz para sair um pouco da TV e do celular, aproveitar o sol e da rotina, sim. A Fernanda sempre traz as filhas aqui no Cirunardi, pela quantidade de brinquedos e também pela segurança das meninas. É que tem balanços a mais, né? E também para a idade dela tem balanço também, que é mais seguro, encosto. Se o parquinho do Cirunardi e do Lago estão movimentados, em condições de uso, não dá para dizer o mesmo do Parque Vitória. A grama sintética está toda danificada. A dona Ilema até vem aqui trazer a neta, mas comenta que é preciso ficar bem atenta. Tem que ter bastante segurança, né? Porque vocês aí gostam de fazer arte, né? No Parque do Zoológico, degraus estão soltos. Outros nem tem. Cascavel tem hoje 40 parques infantis. De acordo com a Secretaria, não há um cronograma de manutenção. Eles primeiro verificam se os brinquedos estão dentro do prazo de validade. Aí a empresa acaba sendo notificada. A Secretaria de Esporte, com relação à manutenção, seja ele de parquinhos ou ATIs, nós seguimos o cronograma referente, principalmente, se essa instalação desse parquinho, ele está ainda no período de garantia, nós acionamos a empresa que fez a sua instalação para que venha e faça o reparo. Se nós constatamos que já não tem mais essa garantia, é a própria equipe da Secretaria de Esporte que faz essa manutenção. Mas quem traz a criançada pede que a manutenção seja constante, afinal, é questão de segurança. Tem que providenciar um conserto de imediato, né? Porque as crianças correm o risco de se machucarem. Além da manutenção, a Fernanda, inclusive, faz um alerta para os outros pais. Cada brinquedo tem uma idade adequada, então é importante cuidar disso também. Cuidando para que as crianças também, crianças maiores não entrem em balanços para bebês, né? Não subam na parte superior do parquinho, que isso ajuda também o parquinho a destruir, é destruir, né, na verdade. Então a gente tem que cuidar no contexto, vamos dizer, no coletivo. Tá aí, a gente foi, então, mostrou, né, como é que está a situação de alguns parquinhos aqui, mas de uma forma, em geral, tem atendido a expectativa, a demanda, a necessidade da nossa comunidade. Mas é importante o que disse a mãe ali sobre os pais, os adultos, né, que levam as crianças para aproveitarem essas atividades ao ar livre aqui na nossa cidade. Cada brinquedo desse, né, tem uma faixa etária, há uma recomendação. Então é importante que se leve isso em consideração para evitar acidentes, evitar dor de cabeça e acabar estragando com o passeio da garotada. Que, aliás, se diverte muito. Eu tenho uma sobrinha que, de vez em quando, a gente consegue sair e levá-la a um parquinho desse e a gente sabe da alegria, da importância que tem esse elo aí com a garotada também. Aproveitem, pais, mas com muita responsabilidade também cuidando sempre, viu? Dá para deixar, né, meu amigo Fabrício?